Elisângela é mãe de três crianças pequenas e com frequência precisa marcar consultas no posto de saúde do Nova Teresina, mas quase nunca consegue. Esse daqui mesmo é consultado com a enfermeira, porque com a médica mesmo tem que vir de madrugada para poder conseguir. Claudemi é o agente de saúde de Elisângela e de mais 137 famílias. Junto com mais quatro colegas, ele trabalha numa região com sete comunidades e mais de 5 mil famílias. E admite, não consegue atender a todo mundo. Tem umas áreas que são descobertas, essa área desse conjunto novo do Prado Júnior está descoberta, né? Então os agentes de saúde só visitam aquele número limitado de família. Então as famílias que estão fora da área de cobertura não estão sendo visitadas. Porque não tem agente de saúde, o agente de saúde ele só visita por micro-área. Ele não pode passar do limite da micro-área dele, não. Há muito tempo, a comunidade está insatisfeita com a falta de estrutura do posto de saúde do bairro. A unidade funciona numa casa alugada e quase sempre está sem médico. Mas o maior problema é o não funcionamento do sistema de marcação de consultas online. A pessoa dorme aqui no portão para marcar uma consulta. O posto de saúde aqui também é a maior clara aqui de consulta. A pessoa marca aqui, tem uma vez que não tem médico, não tem ninguém. Esta vereadora foi convidada para visitar o local e ver de perto as dificuldades sofridas pela comunidade. Essa região, ela é uma região em ampliação. O posto de saúde aqui só funciona pela manhã. Então a gente vai cobrar que funcione na parte da tarde. Cobrar que a equipe que já está concursada, que ela assuma. Porque há uma necessidade da região.